Hoje, dia 4 de agosto, dia de edição especial do Thunder Fight, que vai contar na luta principal uma das maiores lutas do cenário. Flávio Álvaro enfrentando o Maurício Facção e uma luta que... Oi? Ele foi embora? E Clécio... Tá bom. Flávio Álvaro enfrentando o Clécio Bruto, que aceitou a luta nessa manhã para fazer a luta principal do Thunder Fight, que está recheado de luta muito boa, como você está vendo agora. Então você confere tudo aqui comigo na TV Knockout. Então você confere tudo aqui comigo na TV Knockout. Então você confere tudo aqui comigo na TV Knockout. Mas... E aí... E aí... E aí... E aí... Víciano, parabéns pela vitória, você enfrentou um cara difícil, que estava mandando bem nas suas últimas performances, você segurou ali aquela tentativa, meio que mal frustrada, mas uma tentativa que manteve a calma, e caiu na sua praia o armlock nesse sábado. Então, o sapo pediu essa luta, ele me desafiou, quando o cara faz isso, ele acredita que pode levar, veio bem treinado, mas já estava ligado no jogo dele, na distância e tudo, ali no chão ele foi para uma chave, desculpa, tive esse passagem assim, estava mal encaixado, mas estava pegando, não tinha refino, e eu trabalhei o giro, segurei, esperei para o primeiro momento, até que ele conseguiu reverter, eu com as costas no chão, melhor que triângulo, nem escutando para ele. Como é que você vê a sua situação agora na categoria, aqui no Thunder, no Brasil? Eu estou vindo de 5 vitórias seguidas, meu amigo Lucas Mineiro, autônomo do Cinturão, aí a gente tinha uma conversa com as minhas, ele falou que eu podia pedir que ele vá abrir mão do Cinturão, e eu pedi, eu acho que eu mereço, já fiz 5 últimos defeitos, 4 vitórias é uma derrota, acho que está mais que na hora do São Denis dar essa honra aí. Aí TV Nocaut, estamos juntos! Nocaut, parabéns pela vitória, você é um cara muito duro, que tem um jogo semelhante ao seu, né? É, muito parecido. Então como é que foi a questão da estratégia para essa luta, você esperava a Zotato do Jiu, investia nisso, ou queria fazer uma trocação um pouquinho com o sonho? Então, o forte todo mundo já sabe que meu jogo é o Jiu Jitsu, né? E ele é mais ou menos semelhante ao meu jogo, ele troca um pouco em cima, joga para baixo, valoriza bastante e tal. Então eu queria fazer isso, mas pegar ele numa situação que ele estaria confortável em cima para eu tentar jogar ele para baixo. Eu consegui fazer isso nos dois rounds, né? E foi a tática que põe o Zé, eu tenho certeza absoluta que ele estava tentando usar a mesma tática. Até que o Fábio até falou, é agora, é agora, agora eu ouvi, eu falei, é agora que eu vou pôr para baixo também. Então a tática dele serviu para mim também, mas ele está de parabéns, é um moleque novo, guerreiro, tem tudo pela frente aí, né? Vai chegar a vários cinturões, aí ele está de parabéns, tem nem que falar. E Botox, você quebrou uma escrita aqui no Thamber, que até o momento, todo campeão que fez a luta de defesa perdeu. Apesar de não ser uma defesa, você acaba de quebrar uma escrita, né, cara? Esse cinturão vai ser difícil de tirar, né, Botox? É, eu vou estar cada vez mais preparado. Dessa vez, eu tentei usar uma tática, não é meu jogo, sinceramente eu fiz um jogo que não é o meu para lutar fundido, né? Meu jogo todo mundo sabe o que é, trocar um pouco, ir para baixo, finalizar e tal, mas ele é muito semelhante a mim, né? Então eu falei, eu vou mudar um pouco o meu jogo para ver o que que dá e deu certo, deu certo. Na luta não é simplesmente você chegar e finalizar e tá tudo certo. Tem que usar a cabeça para chegar a um lugar, com certeza tudo é uma experiência, tudo vale. Parabéns a todos aí, para presidiar a gente, né? Pessoal que não conhece o MMA, o Kander tá sempre apoiando a gente, os atletas brasileiros. A gente não leva nada para os gringos lá fora. Tem muito talento bom aqui dentro, inclusive o Guido é um deles. Vamos investir, galera, empresário, vamos investir na luta aí no Brasil, no MMA. É isso aí, obrigado. Cláudio Bruto, cara, sensacional. Parabéns pela vitória. Realmente um resultado, talvez, na casa de apostas deixaria alguém rico, né, cara? Você aceitou a luta hoje e conseguiu nocautear. O cara que vinha numa experiência grande, vitórias. Realmente um legendário. Cara, como é que foi para você aceitar essa luta e vir fazer a luta no mesmo dia? Cara, foi um grande orgulho para mim de eu ter aceitado essa luta, porque não é para qualquer um que faz isso. De aceitar a luta no mesmo dia, assim, com oito horas. E foi uma honra, porque lutar com o Flávio Alves não é qualquer um. O Faxtão não quis lutar, então já está dizendo tudo. O cara é casca grossa e eu assisto muita luta do Flávio. Então, o cara é duro, a suvelada dele. Não tem como não tirar o chapéu para ele. Grande lutador. E eu senti uma emoção grande quando eu fiquei sabendo que eu ia lutar. O meu professor, meu técnico, falou, Cláudio, por que é a luta? Eu disse, quero. Eu quero de todo jeito. Eu quero lutar sim. Vai ser uma guerra dentro do Guido. E como foi, hoje foi uma batalha de dois gigantes. Eu me surpreendi, até eu mesmo, porque ele é para qualquer um aceitar. Cláudio, se você tem a mão pesada, isso não é novidade. Era essa a sua aposta mesmo? Fazer uma média distância ali soltando aqueles overhands até achar? A minha estratégia era essa, era trocar com o Flávio. Era trocar, porque para baixo ele é muito perigoso. Até eu sabia que seria difícil jogar ele para baixo também. Eu queria na trocação, crinchar ele na grade para poder trabalhar dando em boxe. Para poder cansar mais um pouco ele, aí buscar a luta para trocação. Porque no início ele é muito perigoso. O Flávio, ele tem uma resistência boa. Ele está tendo mais difícil buscar a luta também. E essa sua estratégia no começo? Você sobrou na mão esquerda dele, duríssimo, né cara? Mesmo assim, prosseguiu na luta? Como é que foi ele naquele momento? Cara, eu senti a mão pesada do Flávio, eu senti a mão pesada, mas eu consegui recuperar. Consegui recuperar e isso foi para a luta. E assim, guerreiro que é guerreiro, tem que tomar e não tem que desistir. Tem que prosseguir, tem que ir para a batalha, tem que ir para a guerra. Na TV Knockout aí, muito obrigado pela oportunidade de me entrevistar aí. Se Deus quiser, nós estamos na batalha. Um abraço para todo o time da equipe aí. Se não quiser, estamos de volta aí. Dia 26 tem mais guerra. Eu achei que você tem a acrescentar um evento que foi bem realizado no final das contas, apesar de todas as polêmicas, todos os contratempos que tivemos. Foi um evento bem realizado, primeira vez ao vivo em Rede Nacional. Agora é dever cumprido. É, agora tirou aquele peso do ombro, né? Dever cumprido. Quando eu perguntava, e aí, está tudo bem? Falei, uma hora da madrugada, um em uma agora, vai estar tudo bem. Porra, Edson, sabe que é difícil, cara, fazer MMA no Brasil? Minha velha frase. Porém, cara, Thunder Fight é paixão, né? MMA paulista é paixão. Eu estava me perguntando um dia a dia, porque o Marcelo Kina me chamou para trabalhar, mas tipo, o acordo que eu fiz com ele de boas lutas, a gente conseguiu fazer isso em 2016. O primeiro evento do ano, o primeiro evento ao vivo, tinha que ser boa luta. A gente tinha montado o card do card, infelizmente foi caindo. Deu aquele problema ontem, mas eu acredito que o problema que deu ontem dá em qualquer evento nacional. Eu acho que não tem um evento nacional no porte do Thunder Fight com estrutura para fazer o que a gente fez ontem. E a gente tinha um plano B. A verdade é que a gente sempre teve um plano B. O que eu falei, segunda-feira, a gente clarece tudo. E, cara, trabalhamos a equipe inteira, eu, você, Marcelo Kina, os staffs. O evento saiu redondo, graças a Deus. Os atletas se comportaram, nenhuma polêmica. Missão cumprida, dever cumprido. O Thunder, ele tinha anteriormente suas exibições com o Delay, né? O famoso Delay. Não era nada ao vivo. Primeira vez ao vivo, você acha que o Thunder alcança agora os dois patamares? Eu acho que sim, cara. O Thunder é um dos eventos do Brasil que aposta muito em estrutura, né? A gente aposta muito em show, aposta muito em qualidade de luta. O Thunder não foi indicado, ele foi indicado ano passado pelo Oswaldo Saquetá por ser um grande cargo. Que foi a nossa pior estrutura e foi a nossa melhor cargo. Então, acho que, meu, com uma grande estrutura e grandes lutas, a gente quebra aquele paradigma de torcida. A gente começa a cair público. Vamos ver os números, vamos ver os resultados depois, vamos ver o que a galera comentou, o que o pessoal achou. É um evento diferente dos outros eventos que eu estou acostumado a ver na TV. A estrutura é bem montada. A nossa falha, a gente tentou arrumar hoje, quer um pouquinho mais de organização e manter o patamar das lutas, né? Sempre grandes lutas. Nunca tentando favorecer nenhum atleta de nenhuma equipe. Mesmo, vamos ser sinceros, meus atletas sempre foram lutas duras. Aqui não tem, meu, sororô pra ninguém. Então, eu acho que, com grandes lutas, o cara que ficou acordado até meia-noite pra assistir Flávio Álvaro e Cresce Brutos, esse cara não se arrependeu. Eu acho que, um pouquinho de mão divina, essa luta saiu melhor não respeitando facção do que seria com facção. Foi lutona. Foi uma luta digna de nem eventos. E assim foi a edição especial do Thunderfight. Lutas incríveis, esse cara de muito bem montado e a luta que todo mundo queria não rolou. Mas teve uma melhora ainda com o Cresce Bruto surpreendendo, conseguindo um nocaute sensacional pra cima do legendário Flávio Álvaro. Então é isso. Fique sempre conosco, porque TV Nocaute está revolucionando o MMA na internet. E aí